Fala aí pessoal, beleza com vocês? É sempre de volta e nesse vídeo, primeiramente eu quero agradecer aí as visualizações no canal, as pessoas que são inscritas, apesar que muita gente que vem aqui no canal não é inscrito, tá? Mas eu quero agradecer a todos aí que tem acompanhado o canal, dando uma força e peço seu like aí nos vídeos, tá? Pra ajudar o canal, hoje tá passando por uma coisa muito pesada que é a questão das visualizações caindo bastante, tá? Não sei se por conta da crise e tal, o que for, mas o canal hoje precisa de ajuda, se não for outro tipo de ajuda, pelo menos um like aí pra apoiar o canal, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou deixar um link na descrição, que você vai ter acesso a uma página no Facebook e você vai poder excluir, cancelar na verdade, né? Todas as solicitações de amizade em uma página só, que você fez até hoje no seu Facebook e as pessoas nunca aceitaram, tá? Você vai ser direcionado pra essa página aqui, que vai estar a lista aqui completa. Aqui não tem nada porque eu já cancelei todo mundo que tinha, mas aqui vai ter uma lista completa e o botão cancelar. Então eu vou deixar esse link na descrição aí, vocês vão ter acesso e vão poder cancelar todo mundo. Que às vezes a gente pede solicitação pra muita gente e acaba que as pessoas não dão importância, não aceitam, então não usa mais o Facebook. E aí acaba ficando aquelas solicitações lá pendentes um bom tempo. Então fica aí esse vídeo, essa dica pra rede social e o Facebook. Se vocês quiserem me seguir aí no Instagram, né? O Make Informática, vocês podem ir tudo junto, tá? Vocês podem seguir lá, tá de boa. Valeu, um abraço pra vocês e fui! Tchau, tchau!